São quatro eles? Ok, já estão cinco. Ok, eles têm um fire e um crossbow. Por isso... Vamos onde agora? Vamos já, já pra cima. Pra cima. Pra aqui, logo. Estoura as poção. Então, mas você é pra cima ou pra baixo? Pra cima, caralho? Estavas aí pra baixo? Mata o bicho da floresta aqui primeiro. Não, ele não te ataca, ele não te ataca. Caralho. Ele não te atacava, vinho. O outro, se ele tava correndo atrás de mim no território, vinho. Tava nada. O que é isso daqui? Anda, anda, anda. Mas é, Master Mato. Anda, anda. O que eles querem é capturar o ponto. O que eles querem é capturar o ponto. Não, eles agora vão capturar o ponto. Não vão. Ah, não vão. Siga, siga. Vou fire lá. Não, não vão. Não vai. Saí até o crossball deles. Já. Canta. Espera, espera, espera. Crossball. Calma, calma. Não, siga, siga. Crossball. Crossball tá na sua. Tá, sim. olha Olha siga, siga assim mesmo Elar, eles! Elar! Elar, tudo fica no Elar tudo fica no Elar Olha a minha, olha a gente Karisul Elar Já morreu um Foca no tanco, o tanco vai de pisa O tanco já morreu Olha o que é isso Fogo, fogo Fica no crossbow, que ele tá ficando Já tá, já tá, já tá. Tá todo mundo gritando. Espadas, espadas, o de espadas tá comigo. Figa, mata o de espadas, mata o de espadas. Já foi. Figa, matem tudo e luto nessa merda. Ivo pousar as merdas, se puderem. O maçanote não. Mano aqui, mano aqui. Estou indo na guarda de merda. Vamos guardar a guarda de merda. Sim, eu e tu protegemos. Tu tens a windwall e eu tenho a fireball. Nós temos os três pontos. Eles já estão a voltar. Eles já não chegaram, mas agora voltem a mudar de equipe. Sim, sim, sim. Voltem rápido, voltem rápido. Tirem o braço dos sacos. Põe o windwall, põe o windwall. E estava a usar sem sopa, pessoal. Que mal. Outra espada está atrás. Fale? Fale! Um APPLAUSE Fale! 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 Isso! Fale o horror. Isso, fire, fire! Se não está aqui atrás dele. Fale o horror. Estou morrendo. Mas a Sinnote, ajuda aqui. Eu vi a depaça atrás. Oר. O de espadas, o de espadas, foca no de espadas. Já morreram, já morreram. Siga... Ficares com quanto de vida? Até as 2 mano, até as 10! Com a bola! Ficares com quanto de vida, reparaste? Diga, matamos todos outra vez! Siga, siga! Lute, lute neles! Lute neles! Tirem tudo! Alvin! Isto é demasiado easy, pessoal! Reparaste com quanto de vida ficaste, Vini? Ah, o Vini ficou assurão! Eu fiquei com 17 vidas! Ah, fui! Agora, depois, não vi! Mas também temos 6-2! Pode aguardar, mas não está tudo! Então dá alguém! Tenho! Tu não! Tu tens ficando! Vini! Eles já estão a vir! Eles já estão a vir! Fica com as chanas! Fica com as chanas! Fica com as chanas! Não apanhas mais! Não apanhas mais então! Eles estão a tentar ir ao de baixo! Deixa-os ir! Deixa-os ir! Eles só têm 30 pontos! Está tranquilíssimo! Estão a virada! Olha só! Ah! Para aí! Best! Para cima deles! Para cima do crossbow deles! Oh! Fire! 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 Tirem cabrão! Já vai morrer quem não vai receber rio direito. Não focando em mil. Tá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vent, crossbow, crossbow, focando no crossbow. Esse que tá o teu. É isso, eu vim das palmas também. Tá o teu. Mas para não. Tu não é espalhante pra mim? Não, não entes. Não passas a ponte. Cuidado com o Bino. Este já foi, este já foi. Morreu. Pronto, o fire já foi. Foda-se, não é? Foda-se, não é? Foda-se, não é? Preciso de mana a cada peste, tens? Vou pegar pedra, hein? Obrigado. Vou pegar pedra, pega a pedra. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Já acabou o jogo. O jogo é pesado, cara. Olha como é que eu tá fazendo. Meu, que easy, meu. Não. Foda-se. Eles nem cheiraram, meu. Cheiraram o pinho? Olha eu andando, olha eu andando nas VG Vá, para cima, para cima master, para cima, não vale a pena correr Mais vale ficar no cimo do monte Eles vêm para cima e nós conseguimos matar Venham para cima, best, para cima Vambora, vambora Este peito é um espetáculo, mano Esse peito deu de boa diferença, bicho Vá, vim Esse cara não viu tudo em mim Olha como é que... Só preciso drop a coisa Vai lá, vai lá Já acabou o jogo, já acabou 5, 4, 3, 2, 1 5 minutos que foi esta GVG, estás a gozar? Então é assim Agora ganhamos Ah, não deu 4 minutos Espera aí, espera aí User left your channel Não apareceu Não apareceu Não digas isso Vamos para cima Eu já disse ao oil que eles apareceram por isso Vamos para cima então Está se perguntando até agora Mas o que foi que aconteceu? Vamos para cima Vamos para cima